Bom, agora eu vou resolver a primeira questão de modificação. O produto 5 mais 7 vezes 3, menos 2 e vale. Aí aqui eu fiz por mais um distributivo. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 20, menos 2, menos 10i. Depois eu peguei o 7i e multipliquei por 3, que deu 21i. E depois 7i menos, vezes menos 2i, que deu 14i². Como ele é logo ao quadrado, eu multipliquei por menos 1 e ficou positivo. Aí ficou positivo. Então, agora eu vou terminar. Aí, que no caso fica 15 mais 14, 29. E menos 10i, mais 20i, fica mais onde? I. Que no caso é a letra C. Bom, gente, eu vou resolver uma questão de potência sobre o assunto números complexos. Se o número complexo Z é tal que Z é igual a I elevado a 45, mais I elevado a 38. Então, Z é igual a A. Daí, eu vou dividir os expoentes. É 45 dividido por 4 dá 1. Dá 44, sobra 1. Agora, eu vou dividir o 28, dividido por 4, que dá 7, que é igual a 28. Então, vai ficar 1 mais I, que no caso é A, que eu resolvi. Por que deu isso? Porque I elevado a 1 é I e I elevado a 0 é 1. Eu fiquei com a sétima questão de somas. Ele dizia assim, se Z é igual a 2 mais 2i é um número complexo, então W igual a Z mais C é I. Então, ele quer saber o valor de W. Vamos começar a repetir o que vai ficar W igual a 2 mais 2i, mais 2 mais 2i, multiplicado por 1. Aí, agora, vou repetir. 2 mais 2i, mais 2 mais 2i ao quadrado. Porque aqui eu multipliquei. Então, 1m mais 4i mais 2i, mais 2, menos 1. E como aqui está o quadrado, tem que multiplicar por menos 1. Multiplicado, 2 mais 4i, menos 2, é igual a 4i. No caso, a letra A. Bom, agora eu escolhi a terceira questão para resolver. Qual é o valor de M real para que o produto 2 mais i vezes i, vezes 3 mais i, seja imaginário puro? Aí, aqui, eu vou fazer pelo método distributivo. Que vai ficar 2, vezes 3, mais 2 vezes i, que fica 2i. Mi vezes 3, que fica mais 3mi. E mi vezes i, que fica mais mi ao quadrado. Aqui, como está o quadrado, eu vou cortar e multiplicar por menos 1. Que vai ficar 6 menos m, mais 2i, mais 3mi. Que fica 6 menos m, igual a 0. M igual a 6. Que来 é a letra A.